Nós voltamos agora com o Albert, o Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, é com você. Pois é, Ana, o setor policial foi bem movimentado nas últimas 24 horas, dando destaque aqui pra Polícia Militar que prendeu na madrugada de ontem um homem que tentava furtar algumas residências no Jardim Maristela, aqui em Trasvagoas. A Polícia Militar foi até a Viela Conceição Costa, onde, segundo relato ali de moradores, Ana, o autor estaria pulando algumas residências, algumas casas ali do bairro, e aí, ao ser avistado, ele pulou os muros de uma residência na tentativa aí de fugir. Porém, ele acabou sendo capturado aí pela equipe policial. O nome dele a gente não pode falar, vou só falar as iniciais, que é o R.A. R.A.S., já conhecido nos meios policiais pelo crime de furtos aqui em Trasvagoas. Foi realizado aí contato com os moradores, Ana, e os moradores ali estavam em pânico, viu? Ele causou muito pânico aí aos moradores daquele bairro. E, diante dos fatos, lógico, ele foi apresentado à alegacia de pronto atendimento comunitário e ficou aí à disposição da justiça. Você imagina os moradores desse bairro aí tendo que conviver aí com esse cidadão aí que estava pulando várias residências aí há vários dias. Graças a Deus a polícia conseguiu aí prender aí esse homem.